Fala aí pessoal, aqui quem tá falando é o Bruzinho, bom pessoal, no vídeo de hoje como vocês puderam ler no título Eu vim aqui mostrar para vocês o meu jogo GTA V que eu ganhei da minha amiga Tereza do Japão, mostra o jogo aí Luzinho Esse jogo aqui é muito legal, que é o GTA V, que veio diretamente do Japão Eu estou muito emocionado porque eu ganhei o GTA V E antes de começar a falar, eu queria falar uma coisa para vocês internautas do Youtube Que me criticam, ao todo o meu canal, eu tenho mais ou menos 300 mil deslikes Mas uma coisa eu te garanto para vocês, um like que a minha amiga Tereza dá Vale muito mais do que os 300 mil deslikes que vocês dão Vixe, acabou hein Ai, ai meu pâncreas Acabou hein Seu pâncreas doeu depois, deixa a bequinha O meu também E agora É isso aí pessoal, os 300 mil deslikes que vocês dão Com um like que a minha amiga Tereza dá, já compensa os 300 mil deslikes que vocês dão Que uma coisa eu garanto, nada no mundo é melhor que uma amizade, né Bruzinho Sim Uma amizade vale mais do que qualquer coisa na vida Tereza, muito obrigado Muito, muito, muito Que Deus te abençoe Que Deus te abençoe, de todos os meus inscritos aqui no meu canal, de todos os meus parceiros Você é a número 1 Você é a número 1, sempre teve aí em parceria com o Becker Hall, com o Bruzinho É uma pessoa que nunca me chateou, nunca me decepcionou Você tá de parabéns Jesus te ama Obrigado Sim Isso que o Becker Hall falou, eu te garanto E mais uma pessoal, não é vergonha falar Hoje eu fui lá no correio pegar o GTA com o Bruzinho, que ele foi comigo Quando o Bruzinho pegou o GTA na mão, ele até chorou Eu falei, filho, por que você tá chorando? Ele falou, eu tô achando de emoção pai, porque o moleque é muito sentimental Ele pegou o GTA na mão, abriu e chorou até, né filho? É verdade Pode falar agora Eu posso falar agora? Pode E aqui, como vocês podem ver, eu vou mostrar pra vocês o mapa Que aqui mostra, que é o mapa de Los Santos Aqui é a parte da ilha E aqui é a parte do mapa, que é Los Santos e Blaine Counts Que é a mesma cidade E aí Bruzinho, vai começar a jogar o GTA quando? Deixa eu ver, dali mais ou menos 2 minutos 2 minutos Aham Chegou agora a pouco, vamos chegar lá do correio, né? Eu tive que pegar lá, porque deu um probleminha Era pra ter entrado em casa, mas deu um problema com o correio, né? Que teve, alguns coisas teve em greve, então tive que pegar Mas não foi o problema, né? Fomos lá, pegamos com muita honra, né Bruzinho? Com muita honra, muita fé, muita honra Tá aí ó Muito obrigado pela a... Muito obrigado Até eu tô emocionado, não consigo nem falar de ver Quando vocês verem que o Beca não consegue falar, porque o Beca tá emocionado Muito obrigado mesmo, tá? Muito obrigado Tereza Eu não tenho nem palavras pra te agradecer Tem gente aqui no Youtube, gente, que tenta me queimar com meus inscritos E tá conseguindo Mas uma pessoa jamais vai dar ouvido a que essa pessoa fala, que é a Tereza Sim A Tereza é uma pessoa, que ela não vai, ela não é a Maria, vai com as outras Ela é igualzinho o Beca Howl Ela é a Beca Howl, é a segunda Beca Howl É intuitiva, sabe com quem fala e sabe com quem tem amizade, né Bruzinho? Sim, com certeza E aqui eu posso mostrar aqui o CD do jogo Isso, mostra aí o CD agora que eu mostramos Aqui ó, vou mostrar o CD do jogo Põe mais de perto Bruzinho, deixa mais retinho Deixa mais retinho assim ó Vai O grande Theft Auto 5, que tá aqui É aqui, como vocês podem ver, é pra dirigir o dirigível Atomic Que vocês tem que pegar, colocar o código na PSN de vocês ou na Xbox E colocar o código que vocês vão poder dirigir o plano de dirigível Eu sou muito emocionado, não consigo nem falar Porque vindo da minha amiga Tereza, né É, o Bruzinho gente, porque criança, sabe como criança é O Bruzinho já ganhou muito presente de mim Já ganhou no notebook, já ganhou no computador Eu não tô falando isso pra me enganar não Tô falando que é verdade, tá Ó, ele nunca ficou tão emocionado com o presente que ele ganhou Agora ele ficou coisa de GTA Foi o primeiro presente que ele ganhou, que ele chorou Porque foi dado pra uma pessoa que ama o nosso canal Pra uma pessoa que ama a nossa amizade Ou por uma pessoa que jamais, tenho certeza, vai decepcionar eu e o Bruzinho Tá Tereza, muito obrigado mais uma vez, tá Muito obrigado mesmo, que Deus te abençoe Deus vai te dar em dobro o que você fez pelo meu filho, tá Muito obrigado mesmo Muito obrigado mesmo, Tereza Eu não consigo nem falar mais, não tenho nem palavras para te agradecer Muitíssimo obrigado mesmo, mil obrigados E eu não tenho nem mais palavras para agradecer Bom, então vamos encerrar por aqui, tá E vamos já fazer uma ressalva, né Bruzinho Ou não uma ressalva não, uma chamada, tá Uma chamada Bruzinho vai gravar alguns jogos do GTA, né, dele jogando E vai colocar no canal do Rádio Gamers, né, que é o canal do Bruzinho, né Então quem quiser conhecer um pouco do GTA, acesse o canal do Rádio Gamers, que vai estar no link abaixo, tá bom No link abaixo também, pessoal, vai estar o canal, vai estar o link do canal da Tereza Sim Então se inscreva lá, que ela é gente boa Gente boa Tá, eu quero ver vocês lá dar like, que vocês vão ver só, que eu vou... Mulher Que eu não... vocês vão ver só, tá bom Eu não consigo nem falar, tá Tchau Um abraço do Bruzinho Outro do Becker Hall E... Até mais